Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E esse daqui é outro vídeo que eu cheguei a dar uma olhada aí, o pessoal me pediu. É um poop, beleza? De propagandas, no caso, anúncios que despertam o ódio dos telespectadores mais serenos. Beleza? Aqueles comerciais que aparecem aí quando você tá vendo o vídeo do Negão, por exemplo. Tô falando aqui agora e do nada. Oi, meu nome é Bettina, tenho 22 anos e quero que você se inscreva no canal da Lixinha Lunária. Chega! Meio comercial aí, chatão, mas que também ajuda o meu canal, né, a monetizar. Então, por favor, assista até o final e é bom isso acontecer. Não farei isso. E, bom, é que quando você tá assistindo o vídeo aí do nada, você tá vendo ali, tá se envolvendo com o vídeo e do nada vai pum, aí entra um anúncio. Oi, meu nome é Bettina e tenho... AAAAAAAH! Então já vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, já sabe, esquema Black Shark do Negão está aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho dando visualizações e depois disso você se levanta, já sabe, né, vai dar uma quicada... Ops, quer dizer... AAAAAAAH! Uma nadada com o tubarão. Você pode nadar comigo à vontade. Sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas. Quer ver? Ai, que delícia! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIA Tudo bem? Bora jogar? Desse daí é o que mais aparece. Se você achasse League of Legends agora, jogasse uma partida e já virasse gay, você logo pega o jeito. Duas equipes de cinco jogadores tentam chegar a pica dos outros jogadores. Você gosta disso? Ninguém precisa já chegar arrastando a pica no asfalto. Então você aprende enquanto se diverte com seu mecânico. Mas no fundo você sabe que fornecar com a sua galera seria mais legal ainda. Legal? Pega no meu pau. Ah, tem tantas funções. São tantas emoções. Você começa a entender outros viajões, como a retina que vai te irritar muito. Tô com o Lucas, metros, representando o que tem de pior na sociedade moderna. Nossa! Tô com vontade de falecer. Depois de cada partido, botão pegar desconhecidos. De quatro é a sua maior tentação. Você decide. Você decide. Não acredito. Rubinho! Tô procurando aquelas havaianas mais arrumadinhas. Vocês têm? Ah, claro! Essa aqui, por exemplo, é ótima pra ir no... É merda que você tem na cabeça de um infeliz. Ai, tem essa aqui também. É muito boas pra ir num... Quando for coisa séria, você cala a boca, caralho! Tá rico? Você só precisa ter dinheiro. Merda? É isso mesmo. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Agora falando de bilionários, menos de 20% receberam herança. Pega na minha balança. Você não deve começar a se planejar caso queira fazer. Sério que isso... Isso é uma realidade distante da sua, tá? Eu juro que depois, quando você começar a ver seu parrão, crescer, crescer, crescer... Ele vira um verdadeiro prazer. Eu juro. Eu te desafio a começar. Vamos cumprir esse desafio aí, caralho! Eu assisto com a Camila com uma recicidade e acabo ficando preso no trânsito. Eu realmente preferia não perder esse tempo? Eu encontrei uma maneira de ganhar seu dinheiro enquanto eu espero no engarrafamento. Quando você estiver pronto para negociar com o dinheiro real, pega no meu palco. Eu vou botar um palco pra ir fora agora mesmo. Se a minha previsão estiver correta, eu vou mostrar pra você. Bom, eu acho que vai subir. Veja. Eu estava certo. Você pode abrir uma conta com um depósito de 10 dólares ou mais, você é fuleto. Uma boa ideia pra converter o seu tempo livre em dinheiro, não acha? A plataforma fica disponível 24 horas. O que significa que fica disponível 24 horas. Ah, vai. É mesmo? Volte a qualquer momento e obtenha também o meu sucesso. Ai, cara. Mas sabe o que chama a minha atenção? Ah. Você sabe? Eu também não sei. Vivo falando por aí pra todo mundo. Oi, meu nome é Bettina. É verdade. Eu levei uma bolada. que você for uma das pessoas que vai clicar no botão para o seu curão é com você resultados diferentes exigem atitudes diferentes botão azul para o seu cu precisando de um site profissional eu acabei de criar um com o que é só como finalizar todos os detalhes do site então eu vou escolher um título e adicionar uma foto que mostra bem o clima do meu estúdio incrível no nosso vídeo para que ele vejam a intensidade das minhas aulas aí sim com o x meus alunos podem reservar suas aulas favoritas e pagar o que é pelo celular vagabundo lançar minha própria minha filha eu acho que a gente precisa conversar não me olha com essa carinha triste ai que saco olha não é você sou eu você consegue olhar para mim pelo menos não não né não não conta nunca é cedo para abrir o cu parece arriscado não pra você quantas vezes você já ouviu que era loucura muitas quantas vezes você deu cura um médico muitas entender não é dar ouvidos porque as pessoas dizem mas é dar ou cura para as pessoas e nesse momento tão desafiador o brasil também tem uma coisa para dizer a você na sugada aqui na minha ainda bem que eu cancelei a conta no bradesco não sabia que eles eram da broderagem né é isso galera esse foi o vídeo lá do tolizuano muito bom compilado aqui cara gostei da do cup ficou muito engraçado cara e esses comerciais são muito irritantes mesmo mano eu fico boladaço quando eu tô vendo um vídeo interessante entra essas merda esses anúncios mas ao mesmo tempo eu gosto porque nem é o que traz de indim para o canal né então né tomar que eles não parem de anunciar por causa do que eu falei é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos aguardem mais vídeos do negão eu estou trazendo para vocês bem mais então só aguarda valeu até a próxima e valeu e aí você já se inscreveu no canal ainda não não então se você não se inscrever vai beijar a espada alexandrinária alexandrinária